Olá, queridas e queridos amigóvisquis aqui do nosso canal, tudo bem? Me responde, você sabia que o rim tem outras funções além de filtrar o nosso sangue? Você quer saber qual é o primeiro sinal de doença renal? E você sabe o que pode indicar que os seus rins estão doentes? No vídeo de agora, nós vamos falar sobre o primeiro sintoma de doença renal. E fica até o fim do vídeo para que você descubra que sintoma é esse. Antes de começarmos, curta o vídeo apertando aqui, deixando seu joinha, porque assim o YouTube distribui o conteúdo para mais pessoas, então você pode estar salvando uma vida ao curtir esse vídeo. Também se inscreva em nosso canal apertando o botão de inscrever-se e ative o sino das notificações se você é uma pessoa que se importa com a sua saúde. E se você é uma pessoa que se importa com o bem do próximo, com a saúde do próximo, com a saúde daquela pessoa que você ama, compartilhe esse vídeo com ela. Compartilhar esse vídeo é um ato de amor. E me conta, você já teve problema renal? Compartilhe a sua história conosco. E também comenta de que parte do Brasil e do mundo você me assiste. Eu quero te conhecer melhor. E pessoal, para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar muito sobre o rim, o rim é um órgão, na verdade, geralmente, normalmente, nós temos dois rins, e o rim tem formato de feijão. Obviamente, é um feijão bem maior do que o feijão que a gente come, mas o formato é exatamente o mesmo. Ele é localizado no abdome, entre as vértebras T12 e L3. Ou seja, aqui, ó, na nossa coluna lombar. E as funções, entre as funções principais dos rins, estão excretar produtos finais do metabolismo, excretar o excesso de água, controlar a nossa pressão arterial, regular o equilíbrio ácido-base do nosso corpo, regular a produção de eritrócitos, porque 90% da eritropoetina, que é a substância responsável por estimular a formação de células do sangue, 90% dessa eritropoetina é produzida, sintetizada nos rins, os outros 10% são sintetizados no fígado. É por isso que as pessoas, a gente vai ver daqui a pouco, pessoas com doença renal tendem a ter anemia. Por quê? Um rim doente não produz eritropoetina, você não produzindo eritropoetina, as suas células, a sua medula, entendem que não precisa produzir sangue, e aí você acaba produzindo menos sangue do que deveria, desenvolvendo assim a anemia. E o nosso rins, a cada minuto, passa 20% do nosso sangue, do nosso débito cardíaco, a cada minuto passa pelos rins. Isso dá cerca de 1,2 litros de sangue por minuto em um adulto em repouso. Então, uma capacidade de filtrar muito grande. Imagina, filtrar 1,2 litros por minuto é muito sangue, pessoal. E dentro dos nossos rins, nós temos néfrons, que são estruturas que funcionam como filtros. Nós temos cerca de 1 milhão de néfrons, e ocorre uma degeneração com a idade ou com doenças. E a principal causa de doença renal é o diabetes. Porque na diabetes, a pessoa fica com uma alta quantidade de glicose, de açúcar no sangue. E o açúcar acaba danificando os gloméridos, que são as estruturas responsáveis por eliminar os resíduos. Então a pessoa, quando ela tem doença renal, seja causada pela diabetes, seja causada por algum outro problema, ela pode ter o que a gente chama de albuminúria, que é a excreção de albumina, uma proteína, pela urina. E essa proteína albumina, ela é muito grande, e ela não deveria passar pelos gloméridos. E a proteína na urina, a presença de proteína na urina, que a gente vê, a gente pode desconfiar de uma urina com proteína, quando a pessoa urina no vaso, e fica muito espumoso. Essa presença de proteínas na urina, a proteinúria, é um sinal de diabetes, de nefropatia diabética, que em último caso, pode levar à insuficiência renal. Sem falar também, pessoal, nos outros prejuízos causados pela diabetes. Neuropatia periférica, a pessoa que perde a sensibilidade nas mãos, nos pés, e aí acaba desenvolvendo aquele pé diabético. Por quê? Porque ela acaba ferindo a pele, ferindo o pé, e como ela não sente dor, ela continua ali, causando novas feridas. Porque a dor nada mais é do que um mecanismo de defesa. Se a gente está machucado, nesse local dói, para a gente não ficar encostando nada, não ficar mexendo, não ficar tocando, recuar, se a gente sentir dor. Então, quando a pessoa tem neuropatia periférica, ela acaba não sentindo dor, e machucando de forma contínua aquela lesão, piorando aquela lesão, podendo infeccionar, podendo necrosar, e culminando na amputação. Então, diabetes é uma das principais, se não for a principal causa de amputação aqui no Brasil. E, além disso, também pode causar cegueira. Então, por isso, pessoal, que é muito importante a gente prevenir o diabetes e ter um estilo de vida saudável. comendo bem, fazendo atividade física, dormindo bem, não abusando do álcool. Então, é muito importante ter um estilo de vida saudável. Se você não sabe como ter um estilo de vida saudável, se você tem diabetes, se você tem pressão alta, se você tem ansiedade, se você tem problema para dormir, e não quer tomar remédio para isso, não quer ter que ficar fazendo um monte de exame, leu o meu livro, Código da Longevidade, o link está na descrição, você vai gostar. E, se você não gostar, se você lê e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro de volta. Ok? Então, além da diabetes, outras causas de doença renal são hipertensão, doenças reumatológicas, câncer, entre outras. E como que funciona, como que cursa a insuficiência renal? Ela pode causar inchaço nas pernas por conta da retenção de líquidos, pode causar fadiga por conta da pouca produção de hélitropoetina, que ocasiona anemia, como eu falei antes, pode dar náuseas e vômitos pelo acúmulo de toxinas, pode causar mau hálito, o hálito urêmico, que a gente chama, que é aquele paciente que tem o hálito com cheiro de urina, de amônia, de peixe, também por conta da dificuldade de excretar toxinas. E, em casos mais graves, a insuficiência renal pode exigir diálise, que é um procedimento muito chato, que a pessoa tem que ir lá na diálise duas, três vezes por semana, tem que controlar o consumo de proteína, tem que controlar a ingestão de líquido, então é muito chato, é muito penoso para o paciente ter que fazer a diálise. E também a pessoa pode, inclusive, precisar de um transplante renal e pode ficar sem urinar. Imagina você ficar sem urinar porque os seus genes não funcionam. Na verdade, é isso que a pessoa da diálise faz. Como os genes dela não funcionam, ela não tem tanta capacidade de filtrar o sangue, portanto, ela não urina e aí precisa de uma máquina para fazer o papel dos genes. Mas e aí? Qual é o primeiro sintoma de doença renal? O primeiro sintoma de doença renal costuma ser a noctúria, que é aquilo quando a pessoa acorda várias vezes para urinar à noite. Isso pode gerar um cansaço e sonolência no dia seguinte e a noctúria é decorrente da reentrada do líquido retido nos membros na circulação sanguínea e aí, portanto, uma vez de volta na circulação sanguínea, eles acabam sendo filtrados pelos genes. Aqueles fluidos que ficam na perna, que a perna fica inchada e quando a pessoa deita, aquele líquido que está na perna desce, cai de novo na circulação sanguínea e acaba sendo filtrado pelos genes. E como que a gente reduz a noctúria? Controlando os níveis de açúcar no sangue, controlando a pressão arterial, reduzindo o consumo de sal, consumindo fitonutrientes presentes nas frutas, nas legumes, nas verduras, porque esses fitonutrientes são ricos em anti-inflamatórios e antioxidantes. Um exemplo de vitamina que você pode tomar também, benfotiamina, que é uma forma sintética da tiamina, da vitamina B1, que pode prevenir o diabetes. Também é importante que você ingira menos líquido à noite, mas você precisa ingerir líquido ao longo do dia, ok? É só não ingerir muito à noite para não ficar dando vontade de urinar quando você estiver dormindo. Também você urinar antes de dormir e fazer atividade física regularmente. Pessoal, siga as nossas redes sociais, os links estão na descrição. Deixe o meu convite para que você leia o meu livro, já falei sobre isso também, e por último o convite para que você se torne cliente da Rio Saúde, não é Rio, de Rio de Janeiro, é Rio, H-E-A-L, de curar, que aqui na Rio você tem um suporte médico 24 horas por dia, você pode ser consultado, você pode pedir exames, ter seus exames avaliados, tirar dúvidas, pegar receita médica de medicamento, pegar atestado médico para liberar na piscina, para liberar na sauna, para liberar para aula de alongamento, então, na Rio, é como se você tivesse um amigo médico disponível para você 24 horas por dia, e aproveita, porque o primeiro mês é grátis, e depois do primeiro mês é apenas R$19,90. Pessoal, esse preço é imbatível, porque o retorno que você vai ter é incalculável o valor, ok? Então deixa aí, eu vou deixar o link aí na descrição para você testar, para você experimentar por 30 dias grátis e depois R$19,90 apenas menos de R$70 centavos por dia. Quanto que você gastou em cerveja, em unha postiça, em mega hair, em pizza, em batata frita, em hambúrguer, em lanche? Pois é, faz as contas aí e vê qual é realmente a sua prioridade, se é comer lanche, se é colocar unha postiça, ou se é ter saúde de verdade, uma vida plena, com qualidade, cheia de energia, cheia de exposição para você fazer o que você quiser, ok? Antes de você sair, eu vou deixar aqui também o meu convite para que você continue assistindo os nossos vídeos aqui no canal. Portanto, eu separei duas sugestões especialmente pensadas para você. Primeiro, como a gente estava falando de diabetes, é sobre o que acontece com o seu corpo quando você para de comer açúcar e esse aqui também, sobre os 10 melhores alimentos para limpar as suas artérias. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço para você e para a sua família, fique aqui, fique bem, fique com a gente e até a próxima.